Bom galera, é o seguinte, estou aqui com o Alberto, Alberto Nicoletti, produção de eventos aí, olha só, saca só galera aqui, nós fizemos aí o blend, fizemos um conteúdo aqui, o carro, estudamos vários conteúdos, o carro está rodando aí, não é o carro que eu mais gosto de fazer, porque eu gosto de fazer a Kombi, o pessoal que me conhece sabe, eu gosto de fazer minha Kombosa, está ali o John Lennon e o Paul escrevendo, então está tudo certo, a linha da Macartney ali também, certo, o carro aqui, você pode ver a rodinha ali, tudo numa boa, tudo arrumadinho, aqui também está a nossa maquete, certo, deixa eu sair da frente, vários conceitos estudados aí, o Alberto foi raçudo, estamos aqui, já é quase uma hora da madrugada, e o Alberto aprendi um monte de coisa com ele também, ele já está trabalhando com projeções mapeadas aí já faz um tempo e veio aí, eu fico muito feliz, muito honrado quando a galera vem para aprender mais um pouco, olha ali, Alberto Nicoletti, eu devia ter baixado esse projetor ali, para aparecer direito o logo dele, ali nós fizemos esse logo com o plugin Element 3D, então ele está em 3D ali, tem umas colunas, certo, essas flores que eu estava já fazendo aí, a gente aproveitou para pôr aqui também, o Alberto fez aqui, essa aqui seria uma cabine, né, está o Stars aí, ali ó, mapeou, mapeou o carro todinho hoje aqui também, ele que fez todo o mapeamento do carro, depois devido ao tempo e às várias conversas, a gente acabou fazendo um conteúdo só para o carro aqui, mas valeu a pena, é muito bacana ter conhecido o Alberto, e os clientes que já estão acostumados com o padrão de qualidade aí da Alberto Nicoletti, ó galera, saca só, agora o bicho vai pegar, agora o bicho vai pegar, o Alberto vai arregaçar aí, ó, ali está o virtual DJ, tocando no PIP, estudamos vários assuntos aí, fiquei muito feliz, se você quer vir fazer o curso Desmitificando Videomapping, demorou, certo, porque na verdade é um dos poucos cursos que tem sobre a linguagem, o Alberto viu aqui que a gente não brinca em serviço, só aí, ó, bom ser, hein, você está pensando, vem, 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 trampo, pulou com a bagaça ali, várias, obrigado Alberto, aqui ó, várias quinas ali, ó, certo, isso daqui não é trampo very hard, certo, aqui é onde o neném chora e a mãe não vê, se você está querendo só ficar daí no modulete, moduletinho, só no moduletinho da mamãe, meu filho, vem aqui que o bicho vai pegar, ó, aqui o bicho pega, certo, fizemos aí, ó, quatro cenas avançadas, todas mapeadas aí, esse mapping do carro, olha aqui, ó gente, eu vou chegar mais perto, porque é ruim de enxergar, mas olha aqui o continuidade do conteúdo, gente, ó, o conteúdo não foi só jogado aí, recortado não, olha aqui, ó, saca só, está vendo que o conteúdo vem ali e ele faz uma curva, vocês não estão vendo, vou fazer direito aqui o negócio, olha, olha ali, ó, vou dar um close aqui, ó, certo, então, ó, isso tudo aí é estudo aqui, que só o curso desmitificando o videomapping pode passar para você, quer marcar data, vem marcar data logo aí, certo, preciso até julho comprar três projetores novos, então vem fazer o curso aí, beleza, e obrigado a toda a galera de Estéticas à Luz, que vocês recebam, Alberto, aí, mais esse brother da máfia, furamos o dedo ali, já, pusemos sangue, certo, do Al Capone, Al Capone, vem esse de mesmo, vem fazer o curso desmitificando o videomapping, para aumentar a sua renda, então tá ali, vem fazer o curso, esse foi mais um desmitificando o videomapping, até mais, é tipo polishop, beleza, foi meu amigo, que bom, pode crer, que bom que você curtiu aí, e, saiu aí,